E aí Pereira, na moral, vamo mandando daquele jeito, tá ligado? 2020 chegou, com a menina que tava com saudade Se é putaria que elas querem, putaria elas vão ter Porque eu sei muito bem, faz elas sentir prazer Essa noite eu vou renovar, a putaria da vida vou fazer voltar a tocar As putaria antiga, então joga a chota, de lá de impus cria Vai jogando a chota, de lá de impus cria Vai jogando a chota, de lá de impus cria Porque eu sei que tu adora quando assunto é putaria Vai jogando a chota, de lá de impus cria Vai jogando a chota, de lá de impus cria Vai jogando a chota, de lá de impus cria Porque eu sei que tu adora quando assusta é putaria Vai jogando a chata, de ladinho pros cria Vai jogando a chata, de ladinho pros cria Porque eu sei que tu adora quando assusta é putaria Se é putaria que elas querem Putaria elas vão ter Porque eu sei muito bem Faz elas sentir prazer Essa noite eu vou renovar A putaria da vida Abou fazer, voltar a tocar As putaria antiga Então joga a shota de ladin pros cria Vai jogando a shota de ladin pros cria Vai jogando a shota de ladin pros cria Porque eu sei que tu adora quando assunto é putaria Vai jogando a shota de ladin pros cria Vai jogando a shota de ladin pros cria Vai jogando na chata, de ladinho pros cria Porque eu sei que tu adora quando a sonda é putaria Vai jogando na chata, de ladinho pros cria Vai jogando na chata, de ladinho pros cria Vai jogando na chata, de ladinho pros cria Porque eu sei que tu adora quando a sonda é putaria Canal Braga Músicas Oficial, o Bravo dos Graves e o William do Grave Oficial Vai jogando na chota, de ladinho pros cria O que eu tenho que tu adora quando a suda é putaria